Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um passo a passo. Gente, hoje não é passo a passo de laço. Como assim, Polly? Gente, eu tava doida pra comprar esse negocinho aqui pra mim, ó. Isso aqui é aquele negocinho que você segura aqui atrás, ó, pra tirar a selfie, não é isso? Então, eu queria encontrar isso aqui pra comprar. Só, gente, esse aqui é do meu filho. Eu só achei, assim, umas estampas, assim, não muito lindas, né? E como eu sou um pouco detalhista, que vocês sabem, eu resolvi fazer um e deu super certo. E eu vim mostrar pra vocês como que faz, né? Mais um item aí pra gente ter no nosso ateliê. Olha isso aqui, que riqueza, gente. Olha só. Ó, esse aqui eu coloquei strass a metro, né? Tô virando assim pra não refletir. Ó, ó. E aqui eu coloquei strass, igual esse aqui que eu vou fazer juntinho com vocês. Eu já comecei a fazer. Falei, ah, quer saber? Vou gravar um vídeo pras meninas. Olha que coisa mais linda, gente. Eu tô apaixonada nesse daqui. Esse aplique, gente, é da WL Personalizados, tá? É... De acrílico. Então, eu vou deixar na descrição o contato deles, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui, deixa eu tirar isso aqui pra lá. Então, tá. Como que a gente vai fazer isso? Poli, é complicado a gente comprar, é difícil a gente achar ele todo branquinho, né? Assim, ó, pra gente poder bordar. É difícil, sim. Eu procurei muito, 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 não achei. Só que aí, eu tive aquela ideia que eu vou passar pra vocês. Que ideia é essa? Vamos lá. Vamos abrir aqui. Isso aqui, a gente coloca no carro, né? Pra você poder guardar seu celular. Mas, como a gente vai colocar isso aqui, não... Depois, isso aqui não encaixa, porque isso aqui fica atrás do celular e você encaixa assim, ó. Só que aí, quando você colocar os strass, não vai dar pra gente fazer isso. Então, pode deixar pra lá, né? O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma lixa, ó, dessa aqui. Eu não... Deixa eu abrir aqui pra te falar. Ó, essa aqui... Eu acredito que seja oitento o número da lixa. Eu não entendo muito bem, tá? Mas, isso aqui, você compra no lojo de material de construção. E aí, você vai fazer o quê? Vai, ó, esfregar aqui e vai tirar o desenho, ó. É até legal fazer isso, por quê? Porque ele fica todo riscadinho, e aí, a cola adere melhor. Viram? Ó, simples demais. Pronto. Assim que a gente faz, tá? Então, vamos limpar aqui e vamos terminar esse aqui que eu já comecei, né? Olha que tudo. Isso aqui, a gente vai usar essa cola T6000. Poli, posso usar outra? Gente, esse aqui é o segundo que eu faço. E eu fiz com essa cola e gostei muito do resultado. Não fiz com outro tipo de cola, tá bom? Qual o strass que a gente usa? Esse strass aqui, eu comprei ele no AliExpress, tá? Esse strass... Ó, você tem que comprar strass com base reta. Como que é isso? Ele embaixo, ele... Ui! Ele embaixo é reto, ó. Tá vendo? Ele tem a base... Deixa eu dar pra focar. Ó, ele tem a base retinha. Porque tem aqueles strass que tem um negocinho pra baixo. Não pode ser daquele, tem que ser esse aqui de base reta, tá? Esse aqui eu comprei... Veio pacotinho assim, ó, de todos os tamanhos. Tá vendo? Eu achei interessante, porque a gente pode encaixar eles nos buraquinhos que vão faltando. A gente vai encaixando os tamanhos. Né? Eu não fiz uma coisa certinha, não. Né? Igual aqui. Aqui eu botei todos o mesmo tamanho direitinho. Aqui não. Aqui eu já fiz a volta toda do mesmo tamanho. E por dentro, eu fui mesclando. Né? E aí, você pode fazer tudo certinho, de vários tamanhos. Ou você pode fazer assim, todo mescladinho, igual eu tô fazendo, tá? Vamos usar um pega-strass, que é esse aqui, né? Que eu comprei com a Lorena Fiore. Vou deixar na descrição do vídeo o contato dela, tá? E vamos lá pro passo a passo. Muito simples, gente. Vamos pegar a nossa cola. Essa cola tem um biquinho, ó. Super ideal pra gente fazer coisa pequena, assim. Coisa que requer mais detalhe, né? Porque o biquinho tem mais precisão aonde a gente vai colocar a cola. Coloca numa parte. Vem aqui com o pega-strass, ó. Coloca aqui, vem. Coloca aqui. Ó, e aí a gente vai vendo qual o tamanho que a gente vai encaixando. Pega um grande, pega um pequeno, ó. Tá vendo? Super simples, gente. Eu demorei um tempão pra... Aliás, demorei um tempão não. Eu levei um tempão procurando e não achei pra comprar. E aí, eu falei, gente, que coisa. Eu vou fazer um. Tem material em casa. E deu certo, gente. Eu amei. E vim mostrar pra vocês. Ó. A gente vai colocando. Não tem uma regra. Essa cola, super indico vocês terem no ateliê de vocês. É uma cola coringa. Eu tenho sempre falado isso nos vídeos. Que é uma cola coringa. Por quê? Porque é uma cola... Que você... Cola muita coisa com ela. Strass, pérola. Viro. Olha, gente. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever. Né? Tem muita coisa linda aí. Corre lá em vídeos. Que vocês vão ver cada coisa linda que eu preparei pra vocês. Tá bom? Vou dar um pause. E tô voltando. Tá bom? Tá bom? Aqui, gente, ó. Finalizei. Tá vendo? Então, ó. O interessante de ter vários tamanhos é esse. Que a gente pode enfiar nos espaçosinhos que ficarem sobrando. A gente pode colocar os pequenininhos. Olha que luxo, gente. Então, a gente pode comprar isso aqui. Né? Eu comprei por cinco reais. É... Seis reais a vista fez por cinco. E a gente pode vender aí. Eu acredito que dá pra vender por vinte reais. Vinte e cinco reais tranquilamente. Né? Então, ó. Vou deixar o link pra vocês aí. Do... Do AliExpress. Onde eu comprei. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica... Interessante. Tá bom? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E até o próximo vídeo.